O maior desafio dos empreendedores é quanto é que eu vou tirar de salário? Qual salário que eu vou ter? Quando eu tiro o meu prolabório? Quanto porcento é o meu prolabório? Vamos falar hoje do que interessa, QFC, quanto fica na carteira. Vamos falar de dinheiro que eu sei que vocês gostam? Eu sou Sabrina Dunes e estou aqui para ajudar você a ter mais sucesso vendendo seus produtos pela internet e aumentar esse negócio aí chamado prolabório que eu tenho certeza que você quer. Vamos hoje para um papo de amiga. Eu vou contar para você quanto eu ganho, quanto eu tiro, como é que eu faço para fazer as coisas funcionarem sem matar a minha empresa ou assaltar a minha empresa, sugar a minha empresa, porque é isso que um monte de empreendedor faz. Você precisa entender que momento da sua empresa você está vivendo. A qualquer momento que você esteja, você precisa tirar o prolabório. Por quê? É o seu salário, é o valor que você se paga. Com certeza o seu contador já deve ter falado com você que você precisa retirar um salário de prolabório. E é isso que a maioria dos empreendedores fazem, tá? Então quando você começa ali, abre o seu CNPJ, começa a trabalhar junto com um contador para poder formalizar e ter uma empresa sólida e coreza no mercado, vocês vão falar sobre o prolabório. E eles orientam que você faça uma retirada de prolabório mensal no valor de um salário para que o imposto pago para o governo, porque cai entre nós, né? Quando essa musa aqui for aposentar, não vai ter mais esse negócio que o povo chama de... Como é que chama, né? Esse negócio de previdência social, né? Porque eu não acredito que quando eu for aposentar vai ter previdência social. Então nós jovens empreendedores e empresários que mudamos a porra desse Brasil e geramos emprego, precisamos pensar em como será a nossa aposentadoria. Não se iludam que você não vai permanecer com esse corpinho, essa saúde, esse vigor todo, essa vontade de trabalhar a vida inteira. Então para isso você precisa se organizar, né? Você precisa ter um prolabório e precisa fazer um recolhimento mensal para a sua aposentadoria, né? A sua reserva de aposentadoria. E o que acontece? Os contadores nos instruem a retirar um salário de prolabório para que a gente pague o imposto, né? No valor de um salário. Então o imposto de INSS será retirado sobre o salário. E no final do mês, ou do semestre, ou do trimestre, ou do ano, você pode fazer uma retirada de lucros. E é óbvio que a tributação salarial é diferente da tributação de retirada de lucros. Então quando você retira um salário na modalidade salarial, a tributação é diferente, ela é para o INSS. Quando você retira salário ou qualquer dinheiro da sua empresa na modalidade retirada de lucros, a tributação é diferente, tá? Melhor pessoa para falar com você sobre tributação é o seu contador e não a tia Sabrina aqui. Mas você precisa entender como é que isso funciona, como é que essa jossa funciona. Por quê? Nós, empreendedores, nós, empresários, precisamos entender como as coisas funcionam e não necessariamente nós precisamos fazer com que ela aconteça. Então eu preciso entender sobre tributação, eu preciso estar estudando, estar atenta às novas leis, mas eu não preciso fazer contabilidade. Para isso existe o contador. Tranquilo? Alinhamos isso aí? Então beleza. Mas aí vem a principal dúvida, né? Ah, minha empresa está precisando tanto de dinheiro, eu não posso tirar um salário. E eu te faço três perguntas. Será que indiretamente você não tira esse salário sem saber? Quando você vai na rua, recebe um dinheirinho e sai, passa em outro lugar e compra uma brusinha? Ou passa no mercado só para pegar o sabão e pó que está faltando? Tem que cuidar. Ou você está tirando o dinheiro da sua empresa na hora errada, ou você não está tirando. O grande lance é fazer a sua retirada mensal de salário, mais a sua retirada de lucros. Outro fator que contribui para que as pessoas fiquem perdidas na hora de retirar o prolabore é minha empresa não tem lucro. Aí eu te pergunto de novo, será que sua empresa não tem lucro, amiga? Ou será que você não está vendendo o suficiente? Será que você não está gastando mais, colocando mais energia onde não tem que colocar? Eu falo isso sempre. E é a pura verdade. Onde a gente coloca energia, onde cresce. Se você estiver colocando energia nas vendas, você vai ter resultado. Então qual meta hoje você tem que colocar para o seu negócio, para que o seu negócio venda e que esse negócio dê o salário dos seus sonhos? Então a primeira coisa que você vai pegar com papel e caneta e escrever é qual que é a sua meta de salário? Quanto você quer receber de salário? E em seguida você vai pensar quanto a sua loja precisa vender para te dar esse salário que você quer, que você merece, que você precisa ter. Para isso você vai ter que vender todos os dias. Se você não tem salário, você vai ficar desmotivado. Porque nós temos coisa para pagar, gente. Ninguém trabalha por amor, a gente trabalha por um objetivo. Então tenha esse objetivo claro e tenha esse compromisso com você da mesma maneira que você tem com seus fornecedores e com seus colaboradores. Afinal, a pessoa mais importante do seu negócio é você. E muitas vezes você, empreendedor, deixa de se pagar para investir ou pagar outra coisa. E eu sei que é natural no início a gente não querer tirar dinheiro porque você quer investir. Mas tenha clareza. Você realmente não está tirando dinheiro ou você está tirando um monte de dinheiro picadinho e não está sabendo? Ou está fazendo um negócio chamado permuta, sabe? Que você fica trocando os produtos com um com o outro e depois você fala Ah, não estou tendo lucro. Mas pegou um monte de produto que deveria estar vendendo e está fazendo permuta, escambo. Que eu sei que vocês fazem isso. Que eu já fiz. Tudo que vocês vivem, eu já vivi. Parte desse princípio. Então, a partir de quando eu comecei a tirar pro labor? Quando eu comecei a Francisca, eu ainda trabalhava. Então no período que eu trabalhava, eu não tirava pro labor, tá? E é óbvio, né? Eu comecei a Francisca, eu trabalhava, ganhava muito pouco. Então eu acostumei a viver com pouco. A minha vida sempre foi pautada com pouco recurso. Então eu não tenho esbanjamentos e essas coisas nada louca. E essas coisas nada louca e boa, né? Que tem a vida. Tudo bem? Eu aprendi a viver com pouco. Então quando a Francisca começou a dar dinheiro, eu tinha que tirar com pouco. Eu vivia com pouco. Eu não precisava mais dinheiro que aquilo. Tanto que a primeira vez que eu tirei um grande dinheiro foi quando eu comprei meu primeiro apartamento. Então isso é legal você saber quanto você pode tirar da sua empresa e quando você vai poder tirar isso. Como vai poder tirar isso. Isso vai afetar ou não vai afetar o seu fluxo de caixa. Então é importante. Muito importante. Comecei a tirar no início da Francisca um salário. Foi quando eu saí da empresa que eu trabalhava e comecei a tirar um salário. Depois eu passei pra R$1.800, depois pra R$2.200 e hoje eu tiro... Chuva de dinheiro nesse momento. Rica. Hoje o meu prolabório mensal, ele vem de duas maneiras, tá? Ele vem da maneira número 1, que é o pagamento de um prolabório de um salário. Que é o que eu falei com vocês que no início é feito. E a maneira número 2 é o pagamento de um salário mensal. Que é de R$5.000. Então eu recebo R$5.000 pela Francisca Joias. O Jesus recebe R$5.000 pela Francisca Joias. Sabrina, vocês vivem com R$10.000? Não porque a gente tem outras empresas. Nós temos outros negócios, tá? A gente prefere sempre fazer uma retirada no final do ano. Então a gente deixa rodar o ano todo. Quando chega o final do ano, a gente pensa e entende se é hora de fazer uma retirada. Ou se a gente vai reinvestir aquele dinheiro. Eu sempre fui muito audaciosa. Então reinvestir e estar no meu DNA. Fazer a empresa crescer. Investir em equipamentos. Por exemplo, agora a gente fez a mudança. Depois da mudança a gente comprou cinco computadores novos. Só equipamentos de ponta. Porque precisava. Já estava precisando trocar. E a gente contratou pessoas novas. E com projetos novos. Que tinham outras demandas. Então a gente comprou mais computadores. E computador investimento. Que o ROI dele é intangível. Você comprou um computador bom de edição, por exemplo. Comprei um computador para esse cidadão aqui que está aqui atrás da câmera. Agradecer. Computador deve ter sido o quê? Uns cinco mil, Brera? Aquele computador. Mais ou menos. Estava meio. Se eu investir cinco a seis mil reais em mercadoria. O valor que isso vai me retornar de lucro é muito maior. Do que quando eu invisto cinco, seis mil reais em um computador. Então é óbvio, né? O computador tem o tempo de vida útil dele. Não é disso que eu estou falando com vocês. Estou falando com vocês sobre retorno do investimento. Quando você faz o investimento em equipamentos, é diferente quando você faz o investimento em produto. Quando você faz o investimento em produto, você tem lucratividade em cima. Se você investe seis mil reais em mercadoria, você vai colocar quanto por cento em cima? X? Vamos colocar que você coloque três vezes o valor. Então seis vezes três, dezoito. Você vai lucrar doze mil, vai vender dezoito mil. Agora quando você investe em um computador, seja ele qual for. Vamos escolher que seja seis mil reais o computador do Breno. Esse dinheiro, ele não volta imediatamente para a empresa. Ele é um bem. Ele é um bem que pertence à empresa. Ao longo do tempo ele tem o desgaste, o tempo de vida útil dele. Ele é um bem necessário para a empresa. Mas é um tipo de investimento que o dinheiro não volta instantâneo. Então aqui nessa hora você tem que ter um cuidado muito grande na gestão do investimento. Porque senão também você só investe, só investe, só investe e não volta. Não tem retorno nem de lucro, nem divisão de lucros. Quando você tem sócios, isso é mais importante ainda da vida, projeto de vida, ter isso alinhado. Porque senão você pode ter sérios problemas. Então alinhe com o seu sócio quanto vai ter divisão de lucros e resultados, quanto vai ter de investimento, como é que vai ser, como não vai ser. E aí vocês devem estar se perguntando assim, né? Pô, e agora? Você vive com 5 mil reais? Como é que é isso? Gente, eu tenho outras empresas, tá? Eu não tenho só a Francisca Joias. Das outras empresas também eu tenho o Prolabore. E como eu disse, a gente prefere no final do ano fazer divisão de lucros, tá? Normalmente eu faço depois do Black Friday aqui pra gente. Onde tem um pico de venda e o Black Friday pra mim ele seta uma nova fase da empresa. Porque a gente dá um pico de crescimento. É óbvio, né gente? Depois que a gente cresce, a gente não volta a ser o mesmo. A nossa intenção não é voltar atrás. A nossa intenção é crescente. Então a gente pega o pico do Black Friday como o método do nosso ano. Meio que é feito assim. Cada pessoa de um jeito. Cada empresa de um jeito. O que eu tenho pra te dizer é que é extremamente importante que você tenha o seu Prolabore. Sente com o seu advogado tributarista. Sente com o seu contador. E fale com ele sobre números. Um outro cuidado, falando em Prolabore, que eu lembro na hora, e não é diretamente sobre Prolabore, é sobre CNPJ, é que as pessoas que tem MEI precisam ficar muito atentas. Muito atentas a três fatores. Valor de faturamento. Como é que você faz pra poder ter e crescer a sua empresa, emissão de notas fiscais e contratação de pessoas. Eu falei três e já acabei citando mais de três. Senta com o seu contador, conversa com ele sobre essas coisas. Sobre emissão de notas, sobre tributos, sobre pagar impostos, né? Muitas vezes você fica focado só em vender, vender, vender. E esquece da sua parte, das suas obrigações. As nossas obrigações como empreendedor, como empresário, não são só apenas quanto ao nosso colaborador e quanto ao nosso cliente. Nós temos obrigações com nós mesmos também. Então, isso tem que ficar no seu radar. Deixa eu falar com vocês também sobre as vantagens de pagar o Prolabore ou um salariozinho lá pro INSS. O empreendedor, ele também tem o direito de tirar a licença maternidade. Ele também tem cobertura, se caso acontecer algum acidente. E tudo isso você só consegue se você estiver pagando, fazendo o recolhimento do INSS, tá? E volto a dizer, eu não acredito que você ou eu, quem tá vendo esse vídeo agora, eu não acredito de verdade que você vai conseguir se aposentar pela Previdência. Então, cuide em estar construindo um futuro pra você. Cuide em estar construindo uma poupança. Em estar construindo um negócio sólido pra que você consiga tirar recebíveis. Pra que você consiga fazer um outro tipo de investimento e que tenha outro dinheiro pra ter uma velhice tranquila, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui sobre Prolabore. É um bicho de sete cabeças e eu te desafio a ter um Prolabore. Eu te desafio de uma vez por todas a parar de trabalhar de graça pra sua empresa e começar a receber um salário. Eu te desafio a fazer uma meta que em cima dessa mestra você consegue receber. Até porque, quem não bate meta, não tem resultado, não tem sucesso. Então, coloca a meta, bate a meta e tira seu salário. Beleza? Então, curte esse vídeo, deixa teu like, seu comentário. Eu sei que vocês vão ficar cheios de dúvidas. Comenta aqui embaixo qual a dúvida que você tem. E se você se inscreveu no canal, comenta aqui pra mim, hashtag inteligência do YouTube, que eu preciso entender o que ele tá fazendo pra levar conteúdo pra vocês. Beijão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho